O complexo dos campos de concentração de Auschwitz foi o maior de todos aqueles criados pelo regime nazista. Nele, havia três campos principais, de onde os prisioneiros eram distribuídos para trabalhos forçados e por um longo período, um deles também funcionou como um campo de execuções. Os campos estavam localizados a aproximadamente 60 quilômetros a oeste da cidade polonesa de Cracóvia. As autoridades da SS estabeleceram os três campos principais. Auschwitz I, em maio de 1940, Auschwitz II, também conhecido como Auschwitz-Birkenau, no início de 1942, e Auschwitz III, que era chamado de Monowitz, em outubro de 1942. A Alemanha não foi a única em criação de campos de concentração. Stalin também utilizou esses recursos para os seus inimigos políticos. Por exemplo, antes ainda de Hitler subir ao poder em 1933 com os gulags. O que você talvez não saiba é que se Vladimir Lenin, que foi o antecessor de Stalin, tivesse acesso aos produtos da Manual, ele não teria problemas com seu cabelo. Vocês sabiam que cerca de 50% dos homens são afetados pela calvície? E isso pode impactar muitos aspectos das suas vidas, principalmente a autoestima? E se eu te dissesse que isso não precisa ser assim? Pessoal, a Manual oferece tratamentos cientificamente comprovados, prescritos por médicos especialistas para tratar a queda capilar. E o melhor, tudo é feito online, sem consultas marcadas, sem esperas e sem idas à farmácia. Tudo o que você precisa é entregue diretamente na sua porta, de forma discreta e segura, e ainda com frete grátis para todo o Brasil. E aqui está o interessante, os tratamentos são personalizados. Então, o que pode funcionar para mim, pode não ser o melhor para você. Ou seja, quando se trata de cuidar de si mesmo, não há uma solução universal. A Manual entende isso e oferece tratamentos que são adaptados exclusivamente para você. E olhem esses resultados de clientes reais. Geralmente, os resultados começam a aparecer a partir do quarto mês de uso contínuo. E quer saber qual a boa notícia? Se você está apenas começando a notar a queda de cabelo, ou já tem entradas mais marcadas, a Manual pode ajudar em qualquer estágio. E se eu dissesse que vocês, entusiastas da Segunda Guerra Mundial, têm uma vantagem especial. Usando meu código exclusivo, historiou 40, vocês ganham 40% de desconto no primeiro pedido. Se você está ao menos considerando isso, então por que não dar uma chance agora mesmo? Clica no link da descrição e não demora, porque esse benefício é por tempo limitado. Pessoal, a queda de cabelo não é uma batalha solitária. Ela nos ensina que a autoestima pode ser recuperada, a confiança pode ser revitalizada e o cuidado pessoal é fundamental. Não deixe essa oportunidade passar. Hoje, vamos ver como foi a vida dentro do campo de concentração nazista mais bem conhecido do mundo. E se você acha que tem noção do que acontecia lá, fica até o final do vídeo que você vai se surpreender com o nível de detalhes que se tem conhecimento hoje. Juventude e aptidão para o trabalho garantiam a um prisioneiro um breve alívio nas câmaras de gás. Desde o momento em que entrava em Oschwitz-Birkenau, tudo era feito para desmoralizar e desumanizar os judeus que não eram imediatamente gazeados, a fim de privá-los da sua individualidade. Os prisioneiros eram privados das suas roupas, recebiam uniformes listrados ou roupas mal ajustadas e tinham todos os pelos do corpo raspados. Cada um deles era identificado apenas pelo número que lhe foi atribuído. Os prisioneiros também eram distinguidos por peças triangulares de pano costuradas em suas roupas. Prisioneiros políticos, um triângulo vermelho, testemunhas de Jeová, roxo, criminosos verdes e judeus, amarelos e homossexuais, rosa. Os prisioneiros viviam em barracões e dormiam amontoado em coias, que eram sessões de tábuas de madeira. O dia de um prisioneiro começava o amanhecer com a temida chamada de contagem. O clima em Oschwitz aquela hora do dia era frio, mesmo no verão. Os prisioneiros eram ordenados a salinhar ao ar livre em filas de cinco e a permanecer ali até que os oficiais da SS chegassem. Eles eram contados e recontados. Às vezes, esse procedimento era repetido no meio da noite, e os prisioneiros eram forçados a ficar imóveis por horas no frio, na chuva ou na neve. Quem tropeçasse ou caísse era enviado para ser gaseado. Após a chamada de contagem, os comendos caminhavam até o local de trabalho, vestindo uniformes listrados e sapatos de madeira mal ajustados sem meias. Os capos, que eram os supervisores prisioneiros, eram responsáveis pelo comportamento e conformidade dos prisioneiros enquanto trabalhavam, assim como um acompanhante da SS. O dia de trabalho durava 12 horas no verão e um pouco menos no inverno. Era marcado por tortura e fadiga. Grande parte do trabalho ocorria em canteiros de obras, pedreiras e serrarias. As visitas aos banheiros eram permitidas apenas em horários designados e não quando a natureza chamava. Domingo não era um dia de trabalho, e os prisioneiros tinham que limpar os barracões e tomar banhos semanais. O trabalho era realizado à sombra e também sob a fumaça das chaminés dos crematórios que queimavam incessantemente dia e noite, queimando os corpos de judeus assassinados, incluindo invariavelmente membros da família. A fumaça espessa em específico era um lembrete constante do seu destino potencial. À noite, após a inspeção dos blocos, havia uma segunda chamada de contagem obrigatória. Se um prisioneiro estivesse faltando, os outros deveriam permanecer no local até que ele ou ela fosse encontrado ou as razões da sua ausência descobertas. Após a chamada de contagem, punições individuais e coletivos eram aplicadas, dependendo do que tinha ocorrido durante o dia. Os prisioneiros dormiam com suas roupas e sapatos por cima para se manterem aquecidos e também para evitar que fossem roubados. Eles não tinham roupa de dormir especificamente. Pela manhã, os prisioneiros recebiam uma bebida quente, mas eles não tinham café da manhã. Recebiam também uma sopa de nabo aguada e sem carne ao meio-dia. À noite, eles recebiam uma pequena porção de pão. A sua ingestão diária não ultrapassava 700 calorias. As condições sanitárias também eram precárias, com latrinas inadequadas e falta de água. O campo estava infestado de vermes, como piolhos que transmitiam doenças. Os detentos sofriam e morriam em epidemias de tifo e outras doenças contagiosas. Diante dessas condições, alguns prisioneiros se suicidavam jogando-se na cerca eletrificada. Outros se tornavam esqueletos vivos que tinham perdido a vontade de viver. Fisicamente e mentalmente exauridos, eles eventualmente eram enviados para as câmaras de gás. Devido ao grande volume de pertentes deixados nos vagões de gado e nos trilhos das ferrovias por aqueles que haviam chegado, um campo separado chamado de Efken Laga foi estabelecido em Auschwitz-Birkenau em dezembro de 1943. Ele consistia em 30 armazéns. Devido à grande quantidade de bens guardados lá, os prisioneiros deram ironicamente à área o nome de Canadá. Para eles, o Canadá era um país que simbolizava riqueza. Durante a Grande Depressão, havia sido um destino de imigração favorito de muitos poloneses. As malas trazidas pelos judeus que chegavam eram abertas e o conteúdo era classificado por tipo. Todos os sinais da identidade dos proprietários originais, como o nome Estrela Amarela, eram removidos das mercadorias saqueadas antes de serem embaladas em milhares de vagões de carga e enviadas para a Alemanha, onde eram distribuídas entre a população alemã e membros das Forças Armadas. Quando Auschwitz foi inaugurado em antigas instalações do exército polonês em junho de 1940, 20 edifícios e tijolos foram adaptados, sendo 6 de dois andares e 14 de um único andar. No final de 1940, os prisioneiros começaram a construir segundos andares nos edifícios de um único andar. Já na primavera seguinte, eles começaram a construir 8 novos edifícios. Esse trabalho foi concluído na primeira metade de 1942. O resultado foi um complexo de 28 edifícios de dois andares, dos quais a grande maioria foi usada para abrigar prisioneiros. Geralmente, havia duas salas grandes no andar de cima e várias salas menores no térreo. Os edifícios foram projetados para abrigar cerca de 700 prisioneiros cada, depois que os segundos andares foram adicionados, mas na prática, eles abrigavam até 1.200. Nos primeiros meses, os quartos dos prisioneiros não tinham camas nem qualquer outro móvel. Os prisioneiros dormiam em colchões recheados de palha colocados no chão. Após a alvorada pela manhã, eles empilhavam os colchões em um quarto no canto. Os quartos estavam tão lotados que os prisioneiros só podiam dormir de lado em três filas. Beliches de três níveis começaram a aparecer gradualmente nos quartos a partir de fevereiro de 1941. Teoricamente, projetados para três prisioneiros, eles acomodavam, na verdade, mais pessoas. Além das camas, os móveis em cada edifício incluíam uma dúzia ou mais de guarda-roupas de madeira, várias mesas e várias dezenas de bancos. Estufas a carvão também forneciam aquecimento. Nos primeiros meses, os prisioneiros tiravam água de dois poços e usavam latrinas provisórias ao ar livre. Após a reconstrução do campo, cada edifício tinha banheiros, geralmente no térreo, contendo 22 vasos sanitários, mictórios e lavatórios com ralos do tipo calha e 42 torneiras instaladas acima deles. O fato de os prisioneiros dos andares de cima e de baixo usarem um único banheiro significava que o acesso era estritamente limitado. Agora, falando um pouco sobre como o dinheiro girava. Um sobrevivente de Auschwitz descreveu a moeda do cigarro usada no campo. Tínhamos a nossa própria moeda, cujo valor ninguém questionava, o cigarro. O preço de cada artigo era expresso em cigarros em tempos normais. Ou seja, quando os candidatos às câmaras de gás chegavam a um ritmo regular, um pão custava 12 cigarros, um pacote de 300 ml de margarina, 30 cigarros, um relógio, 80 a 200 cigarros, e uma garrafa de 0,5 galão de álcool, 400 cigarros. Os prisioneiros no campo recebiam refeições três vezes ao dia, manhã, meio-dia e à noite. Os fatores que influenciavam o fator nutricional dos alimentos incluíam as normas nutricionais oficiais nos campos de concentração nazistas. Na prática, os prisioneiros de Auschwitz com tarefas de trabalho menos exigentes fisicamente recebiam aproximadamente 1.300 calorias por dia, enquanto aqueles envolvidos em trabalhos forçados recebiam aproximadamente 1.700. Depois de várias semanas com essas rações de fome no campo, a maioria dos prisioneiros começou a sofrer deterioração orgânica, o que levou ao chamado Estado Musulman, que significava a exaustão física extrema que terminava em morte. Em Auschwitz I, médicos da SS realizaram experimentos médicos no Bloco 10. O SS professor Karl Klauberg, assistidos por médicos da SS, conduziu pesquisas pseudomédicas com gêmeos e pessoas de estatuta diminuta, e também realizou esterilizações forçadas de mulheres, castrações de homens e experimentos de hipotermia em adultos. Os experimentos com gêmeos, às vezes, envolviam a injeção das crianças com venenos ou micróbios, que as infectavam com doenças mortais e outras formas de maltrato, das quais as crianças frequentemente não sobreviviam. Em Auschwitz, assim como em outros campos de concentração, o que eles chamavam de a ordem do dia foi estritamente estabelecida. Os prisioneiros passavam mais de 10 horas por dia trabalhando, e o resto do tempo era ocupado por longas assembleias nominais. fazendo fila para receber rações alimentares ou um lugar nas latrinas ou no banheiro, removendo sujeira e pragas nas roupas para desinfetar elas. Um decreto da SS em específico em 31 de maio de 1942 estabeleceu uma jornada mínima de trabalho de 11 horas em todos os campos de concentração. Em Auschwitz, o trabalho foi um dos meios utilizados para destruir prisioneiros. Eles trabalhavam em vários setores da economia. Inicialmente, trabalhavam na construção do acampamento, nivelamento do terreno, construção de novos blocos e edifícios, construção de estradas e escavação de valas de drenagem. Mais tarde, as indústrias do Terceiro Reich recorreram cada vez mais à mão de obra barata dos prisioneiros. O ritmo do trabalho, as rações de comida de fome, e os constantes espancamentos e abusos exacerbaram a taxa de mortalidade. O cartel alemão Eidefarben, que construiu a fábrica de borracha sintética e combustível, tinha prioridade na obtenção do trabalho de prisioneiros. A maioria dos subcampos de Auschwitz estavam localizados perto de fábricas, minas e fábricas da Silésia. Os prisioneiros extraíam carvão, produziam armamentos e produtos químicos e construíam e ampliavam plandas industriais. Em 7 de outubro de 1944, várias centenas de prisioneiros do Sonderkommando, designados para o Crematório 4 em Auschwitz-Birkenau, se rebelaram após saberem que seriam mortos. Durante a revolta, os prisioneiros mataram três guardas e explodiam um crematório e uma câmara de gás. Eles usavam explosivos contrabandeados para o campo por mulheres judias que haviam sido designadas para um trabalho forçado em uma fábrica de armamentos próximo. Os alemães reprimiram a revolta e mataram quase todos os prisioneiros envolvidos. As mulheres judias que haviam contrabandeados explosivos para o campo foram enforcadas em público em janeiro de 1945, pouco antes do campo ser libertado. Caso você queira saber em detalhes o que aconteceu nessa revolta, aqui no canal tem um vídeo completinho sobre esse assunto. Vou deixar o link na descrição. As execuções eram um meio de liquidar fisicamente prisioneiros e pessoas trazidas de fora do campo. No início, as pessoas foram mortas a tiros nas covas perto do acampamento. Do outono de 1941 ao outono de 1943, a maioria das execuções por fuzilamento ocorreram no pátio do bloco número 11 do campo principal. A maioria das vítimas aqui eram polacos, que receberam sentenças de morte por fuzilamento, por exemplo, do Tribunal Sumário da Gestapo. Prisioneiros de guerra soviéticos também foram executados nos campos de concentração de Auschwitz. Já a partir de 1941, as execuções também foram realizadas com gás venenoso. Pelo menos 2 mil prisioneiros de guerra soviéticos foram condenados à morte dessa forma. Após o desmantelamento do Muro da Morte em 1944, grupos maiores de polacos condenados à morte pelo Tribunal Sumário da Polícia foram executados nas câmaras de gás. Já as execuções por enforcamento também eram realizadas esporadicamente no campo. Ao contrário de atirar ou matar na câmara de gás, o enforcamento era público. E era realizado na frente de outros prisioneiros, geralmente durante a chamada pela manhã. O objetivo era intimidar as testemunhas e as vítimas eram, na maioria das vezes, prisioneiros que foram apanhados a tentar fugir ou suspeitos de ajudar os fugitivos. Em novembro de 1944, com o exército soviético se aproximando, Himmler ordenou o fim das operações de gaseamento em todo Reich. Os crematórios 2, 3 e 4 foram desmantelados, enquanto o crematório 1 foi transformado em um abrigo antiaéreo. O Sonderkommando recebeu ordem de destruir qualquer outra evidência dos assassinatos em massa. A SS destruiu registros escritos e, na semana antes de Auschwitz ser libertado, queimou ou detonou muito dos edifícios. Himmler ordenou a evacuação de Auschwitz e de todos os seus subcampos em janeiro de 1945, incumbindo os comandantes dos campos de garantir que nenhum prisioneiro permanecesse vivo para contar o que havia acontecido. Consequentemente, milhares foram mortos nos dias que antecederam o início da evacuação. Em 17 de janeiro de 1945, cerca de 58 mil prisioneiros de Auschwitz foram evacuados a pé pelos nazistas. Milhares morreram na subsequente marcha da morte para o oeste na Alta Silésia. Durante esse acontecimento, os prisioneiros morreram devido ao frio, à exposição e à fome. O número é que 15 mil morreram nessas marchas de evacuação de Auschwitz e também nos seus subcampos. Caso você queira saber detalhes sobre a libertação soviética de Auschwitz, tem um vídeo completinho no canal. Vou deixar também na descrição do vídeo. Mas de forma resumida, em 27 de janeiro de 1945, o exército soviético entrou em Auschwitz-Birkenau e libertou cerca de 7 mil detentos, a maioria dos quais estava morrendo ou muito fraca ou doente para ter participado das marchas da morte. Apesar de receberem cuidados, muitos estavam doentes ou fracos para sobreviver e morreram nas semanas após a libertação dentro do campo. Se você acredita que esse vídeo tenha lhe agregado historicamente, deixe o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal. Isso vai ajudar muito a manter o projeto ativo aqui no YouTube. Que Deus abençoe todos vocês e até breve.